Vira, vira, voto, vira, vira, vira Cada vira, voto, é coragem, resistência e esperança Vira, 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 voto, vira, vira, voto, vira, vira, vira Vai o futuro pelo ar, que estira a arma da criança Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira, vira, voto, vira, 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 vira Vira, voto da Maria, voto do João Vira, voto do colega, voto do patrão Vira, voto do padeiro, do advogado Vira, voto do seu grande, do seu namorado Vira, voto do vizinho, voto da família Tem pai virando voto por causa da feira Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira, vira, voto, vira, 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 vira Vira, voto, vira, 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 vira Vira, voto